e hoje eu tô de boina e a maluca tá na porta de casa conversando com a câmera sozinha hoje eu vou ensinar vocês fazer tinta caseira com massa corrida bom então aqui tem mais ou menos umas 500 gramas de massa não tem um quilo de massa corrida aqui tá foi o que sobrou daquele pacote de 15 quilos que eu comprei então tem um quilo de massa corrida esse pouquinho que eu vou fazer é para pintar a parede de tijolos tá mas se você quiser fazer em grande quantidade é só aumentar algumas coisas no caso para 15 quilos de massa corrida você vai usar meio litro de água certo vamos lá massa corrida eu comprei uma bisnaga preta que vou fazer cinza é 250 ml de cola branca se for para fazer 15 quilos de massa vocês vão usar 500 gramas de cola branca tá e água é o suficiente para que ele fique uma textura de tinta vamos lá eu vou usar esse balde vamos lá começar a fazer a nossa massa melhor nossa tinta que massa é tinta aí vamos lá né meu baldinho eu vou colocar a massa corrida toda aqui né né e essa sai vai com a ajuda de um pau tá a minha massa corrida e isso aqui geralmente aproveitar mesmo a massa que eu vou fazer mais nada com ela Então eu vou fazer tinta E mete a mão na massa mesmo Se você não gosta de se melar, nem faça Tá bom Eu botei a massa corrida, depois eu lavo a mão Agora 250 ml de cola branca Tudo babo Ah, meu assistente, dê um pause aí Pause aqui Pronto E agora eu vou colocar um pouquinho de água Vou colocar o mesmo Vou botar dois copos de 250 ml de água E vamos misturar isso aqui Se vocês tiverem uma batedeira, até melhor Bota um pedaço de ferro na furadeira Só ligar e misturar Eu não tô afim de pegar a furadeira lá em cima e fazer isso Então aqui é só misturar A bisnaga só vou colocar por último, tá? Depois vou misturar isso aqui E se vocês virem que tá Grossa demais Vocês vão colocar água Então a água no olhômetro Vocês vão colocando água aos poucos E continua misturando Bom, já mexi A consistência é essa aqui Tá? De tinta mesmo Abaixa mais um pouquinho Não muito rala E também não muito grossa A consistência é de tinta mesmo Tá? E agora eu vou colocar A bisnaga Vocês vão colocar qual que vocês quiserem Eu vou usar preta porque eu quero cinza Como assim, Lília? Você vai usar preta pra fazer cinza? Preto se faz cinza, tá? Obrigada, Lília Você é um Desastre em pessoa Mãe, as suas roupas tão me molhando Eu posso lhe processar? Eu vou pingar aos poucos Eu coloquei umas seis gotas Mas aí eu vou ver a tonalidade que eu quero Tá? E é assim que se faz cinza Tá? Com o corante preto E mistura Vai misturando a parada Ah, mistura bem, tá, gente? Porque às vezes fica na merda do pau E acaba manchando a parede Só que tem que misturar bem Tão vendo? Tá um cinza bem clarinho Mas aí, se você quiser mais forte do que isso É só colocar mais umas gotinhas Vou colocar mais quatro gotas Uma, duas, três, quatro E aí, duas a mais E vai misturando Fica um geme Bate, 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 bate Vai, não Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe Bom, meus amores Até a minha aqui Tá muito claro Tá? Então eu vou colocar Até chegar na tonalidade que eu quero Vou botar mais Mais cinco gotas Pronto Nossa tinta Bota assim pra vocês verem Nossa tinta está pronta Se vocês quiserem mais tinta do que isso É só ir colocando Tá? Mas aqui tá a nossa tinta Bom Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Mais um ADI Como fazer Eu fiz tinta hoje Tá? E se inscreve no canal Dá seu like aí Pra saber que vocês gostaram Ative o sininho E até o próximo vídeo Beijo, beijo Tchau, tchau Fica com Deus Fui Tchau 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 Tchau